Me lembras morena de uma tarde triste Em que te diz de que eu penso a sentir Que dor profunda, transpasso minhau Ventura e calma, tudo então perdi A noite veio desdobrar seu mando Correu meu pranto e com que eu fiz Parti, deixei-te o meu coração Perdendo e então só sou infeliz Eu só quisera que pudesse o vento Meu pensamento junto a te levar Então verias que eu não te esqueci O quanto sofri só por te amar Eu canto as vezes o que a dor inspira Ao som da lira que tange eu não sei Lamento a sorte que me oprime tanto Recordo o quanto eu sempre te amei Que lembras morena de uma tarde triste Em que te diz de que eu penso a sentir Que dor profunda, transpasso minhau Ventura e calma, tudo então perdi Para os males que sofrem, meu filho O lenitivo só na terra existe É de lembrares que aqui distante A cada instante por te eu choro triste Vá, 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 vá